Música Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma ferida pra morrer Uma voz tomada doce e suave Sinta-te, eu venço, tua caída Quando o inimigo diz, eu fiz a história Que quer levar ao desespero do teu coração O Deus jamais tem que chegar Que o filho seu será vitória Ele tem todo o poder E a dor não tenta A cor, porque a história não vai terminar Que quer levar ao desespero do teu coração 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 Desespero do teu coração Que quer levar ao desespero do teu coração Não sei agora, confia que a história não vai terminar assim, Desconfie em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não sei agora, confia que a história não vai terminar assim, Desconfie em Cristo, fazendo assim você será muito feliz, Fazendo assim você será muito feliz, Fazendo assim você será. Fazendo assim você será. Fazendo assim você será. Tudo feliz. Fazendo assim você será. Tudo feliz. Fazendo assim você será.